Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Vídeo de hoje é vídeo de favoritos. Olha, eu não sei vocês, mas eu fico o mês todo esperando o mês acabar pra poder mostrar pra vocês os meus favoritos do mês. É um vídeo que eu amo gravar, é um vídeo que eu amo assistir. Então eu faço questão de sempre trazer aqui pra vocês. Se você também gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, já se inscreve no canal, já comenta aí pra mim um favorito desse mês de abril que eu quero saber, tá? E agora sim, bora pro vídeo. Não é segredo pra ninguém que eu usei a linha Pantene Colágeno e me apaixonei, né, gente? Esses produtos eu usei muito durante esse mês, desde a máscara até shampoo e condicionador. E aliás, foi um grande, assim, favorito do momento, né, assim, de todo mundo. Todo mundo que usou essa linha gostou muito. Eu não vi nenhum feedback aí negativo até então. Shampoo e condicionador colágeno hidrata e resgata maravilhosos. É um shampoo hidratante que super ajuda o cabelo, sabe, limpa, mas sem ressecar. O condicionador é aquele condicionador que, quando você não quer usar a máscara, sabe, tá sem tempo de usar a máscara, só o condicionador já dá um resultado muito bom também, gente. E a máscara, né, por si só já é ótima também. Se você quiser usar só ela e não comprar o condicionador, super ok também, porque ela sela muito o cabelo. E o cheiro dessa linha é perfeito. A linha toda tem um cheiro, assim, maravilhoso. Olha a máscara, como tá bem usadinha já. Arrasou, Pantene! Outro produto que eu também usei bastante foi essa água micelar aqui da Rica. Ela é a H2 Coco. Tem água de coco, diz que remove a maquiagem, tonifica e realça o vício da pele naturalmente. Tem esse pumpzinho, assim, ó, que você aperta aqui com algodão e o produto já sai. Achei bem legal. Foi um produto meio carinho, acho que eu paguei quase uns 30 reais. Eu acho caro, particularmente. Mas, gente, produto muito bom. É aquela água micelar que ela não deixa a pele com resquício oleoso, mas também não deixa a pele super seca, sabe? Ela é totalmente equilibrada, não é nem muito seca, nem muito oleosa. E sei que o TAC retira a maquiagem super bem. Eu tô, assim, apaixonada. Os demaquilantes da Rica, na verdade, são muito bons, né? Esse daqui eu testei e gostei muito. E tem aquele Crimson Balm também, que eu fiz resenha aqui pra vocês, que é super bom também. Eu amo gota dourada, né? Aquele tônico de alho da gota dourada, vocês sabem que eu adoro. E, recentemente, eu tô usando muito esse daqui. Foi um achadinho, assim, que é o tônico da gota dourada e alurônico. O ácido alurônico tá em vários produtos agora, né? E veio até pro tônico também. Bem, esse daqui diz que auxilia no combate da queda e da quebra. Tem ácido alurônico, tem cafeína, trata a raiz e os fios, preenchimento capilar e uma super hidratação. Pro meu cabelo eu senti muito esse preenchimento, sabe? Parece que quando eu usava ele, a raiz parece que ficava mais cheia. Eu tinha uma sensação de mais cabelo, sabe? Conforme eu fui usando. É um tônico que não aumentou a oleosidade do meu cabelo, mas também não controlou igual o tônico de alho controla. Deixou a oleosidade igual, sabe? Então, o que que eu fazia? Usava ele duas vezes por semana e aí eu lavo o cabelo três vezes por semana, né? Então, duas vezes eu usava ele e uma vez eu usava o tônico de alho pra dar essa controlada na oleosidade. Amei, muito bom. E realmente controla a queda, sabe? O meu cabelo ficou bem controladinho, assim, de queda. Amei esse tônico. E o cheiro é super gostoso também, gente. Por ter a cafeína, eu achei que pudesse ter um cheiro de café. Mas não, ele tem um cheirinho bem perfumado, bem gostosinho também. Ainda de cabelo, eu usei muito a Scala Genetics. Fiz resenha dela aqui pra vocês, vou deixar aqui na descrição. Ela é uma máscara mais hidratante. Tem um cheirinho, assim, floral, meio de talco. Olha só como essa máscara tá usada, gente. Usei muito ela como pré-xampu. Usei como tratamento também, como máscara. E deu muito certo. Amei usar, assim. É aquela máscara que se você quiser deixar de 20 minutinhos, vai te dar um resultado legal. Se você quiser deixar de 3 minutinhos lá no banho, vai dar um resultado bom também. E tem um cheirinho, assim, de flores, sabe? Ai, eu amei essa máscara demais. Scala arrasou. Indo pra Skincare, tem dois produtos que, com certeza, vocês já viram aqui nos vídeos, em algum espadeio, em algum favorito. Mas eu não podia deixar de mostrar que é essa duplinha da Avon Clear Skin. Clear Skin é assim que fala. E eu sou apaixonada nesses dois produtos, gente. Um é o esfoliante facial. Diz que tem extratos de amameles e eucalipto. Diz que é uma nova fórmula. Ele é aquele esfoliante verdinho da Avon, sabe? Muito famoso. Muita gente gosta dele. E assim, gente, ele vale toda a fama que ele tem. Porque ele faz uma esfoliação potente, do jeitinho que eu gosto. Deixa a pele com aquela sensação mais geladinha, sabe? Porque quem tem pele oleosa ama. E controla a oleosidade, você sente a pele mais lisinha, mais macia. Vale muito a pena esse esfoliante. Lembrando que esfoliante a gente usa, no máximo, duas vezes por semana, tá? Indo pra máscara, que é essa daqui, que é super famosa também. É a máscara facial preta, com amameles e eucalipto também. Controle de brilho e poros com carvão. Gente, essa máscara é perfeita. Ela dá aquela controlada na oleosidade, mas ao mesmo tempo eu sinto que ela dá um vício bonito pra pele, sabe? Não precisa usar muito dela, um pouquinho que você pega, ela já rende bastante. E assim, você usa ela hoje à noite, no dia seguinte, a pele tá maravilhosa. Adoro ela, controla a oleosidade, perfeita. Então esses foram os meus favoritos do mês de abril. Como eu falei, comenta aqui pra mim um favorito seu, tá? Um beijão e até o próximo. Tchau!